Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Em entrevista coletiva esta tarde no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância das manifestações para a consolidação da democracia e pediu paz para quem vai às ruas no próximo domingo. Faço um grande apelo às pessoas para que sejam capazes de manifestar de forma pacífica. A manifestação é um momento importante no país, de afirmação democrática. Por isso, não deve ser manchada, não deve ser manchada por nenhum ato de violência. Isso é até uma questão que eu peço como presidenta da República. A gente tem de manter aquelas que são vitórias da democracia brasileira. E sem dúvida, uma das vitórias da democracia brasileira é o direito de livre manifestação. Foram publicadas hoje no Diário Oficial da União as regras e datas para o pagamento do seguro-desemprego aos pescadores artesanais durante o período de defeso em que há paralisação da atividade pesqueira. O recurso de um salário mínimo vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador e assegura que esses profissionais não precisem recorrer à pesca ilegal para continuar em sua função. Pelo cronograma, o pagamento será feito de acordo com o número final do PIS de cada trabalhador. As parcelas estarão disponíveis para saque em lotes semanais. As informações estão no site do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mte.gov.br. O governo realizou nesta sexta-feira mais uma mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti nos prédios públicos federais. As ações também ocorrem nos estados e municípios e vários ministros acompanharam os trabalhos pessoalmente. Em Brasília, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez uma palestra com servidores e colaboradores do Ministério. No Ministério do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto também participou da mobilização de combate ao Aedes aegypti. O ministro do Planejamento, Valdir Simão, participou das vistorias no Ministério. Além da faxina, um material informativo foi distribuído para servidores e para colaboradores do prédio. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrusa Nanias, falou sobre o impacto que o Aedes aegypti tem causado na sociedade em seminário promovido em Brasília. O ministro Hélder Barbalho, da Secretaria de Portos, pediu que servidores e colaboradores do órgão mantenham a rotina para eliminar os possíveis criadouros do mosquito. A presidenta da Caixa Econômica, Miriam Belchior, deu uma aula sobre o mosquito para crianças que participam do projeto Gente Arteira. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, visitou a Agência Central dos Correios de Recife e falou sobre a importância do trabalho que os carteiros vêm fazendo em todo o Brasil. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez uma palestra para funcionários da Fiocruz em Brasília e reforçou as medidas que devem ser tomadas para a prevenção e combate ao mosquito. A doutora Margareth Chan, que é a diretora-geral da OMS, disse reiteradas vezes que ela é uma cientista, é uma pesquisadora, mas ela nunca viu um país fazer um esforço tão gigantesco para controlar, para combater o mosquito quanto o Brasil está fazendo. Então, nós estamos no caminho certo, o que precisamos é não dar trégua ao mosquito. Temos a consciência de que essa é uma ação demorada, continuada, permanente e que não pode ser interrompida. Fazendo essas ações, nós vamos vencer o mosquito e vamos livrar o povo brasileiro dessas doenças tão graves quanto é a zika que causa a microcefalia. E o ministro do Planejamento, Valdir Simão, que participou dessa mobilização, falou sobre a importância da continuidade das ações de combate ao mosquito. Nós estamos vivendo uma emergência em saúde. O risco que o zika vírus transmitido pelo AIDS de gente traz para as nossas crianças e para as outras gerações é muito grande. O principal enfrentamento que a gente tem que fazer nesse momento é com o mosquito. E uma limpeza de ar em todos os prédios, nas nossas casas, mas também nos prédios públicos, no nosso local de trabalho, é essencial. Uma limpeza simples, que se verifica os focos do mosquito e que precisam ser eliminados. A água parada, parada no vaso, no filtro de água, atrás da geladeira, nas calhas. Essa verificação tem que ser feita por todos os nossos servidores, por todos os cidadãos brasileiros. E assim nós vamos reduzir a população do mosquito e enfrentar corretamente o zika. No Poder Executivo Federal, no Governo Federal, nós já treinamos mais de 300 mil servidores. Estão preparados, estão atentos e continuamos treinando os servidores. Todos os órgãos estão trabalhando para remover eventuais focos de mosquito nos seus prédios. E essa verificação é feita semanalmente. Nós fizemos mais de 30 mil vistorias e vamos continuar fazendo até que nós tenhamos convicção de que o mosquito não oferece mais risco às nossas crianças, às mulheres grávidas, às outras gerações. Então, engajem-se, porque esse é um movimento muito importante, um movimento de cidadania, de saúde pública e precisa contar com o apoio de todos nós. Obrigado. Os investimentos do Ministério da Saúde em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e soros para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti ultrapassam 125 milhões de reais. O diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierowicz, disse que esse investimento é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito e à Microcefalia. Este é um momento em que nós precisamos gerar conhecimento. Muito pouco se conhece sobre o vírus Zika e sobre a microcefalia. Então, é importante conhecer melhor, ter novas técnicas para diagnóstico da doença e, principalmente, aquilo que é o sonho dos profissionais de saúde pública, investir em vacinas, na possibilidade de ter um instrumento eficaz de prevenção contra a infecção. A entrevista completa com Cláudio Maierowicz, você assiste daqui a pouco, às 6 da tarde, aqui no NBR, na reprise do programa Brasil em Pauta. E nós ficamos por aqui. Outras notícias logo mais nas rádios, às 7 da noite, com a Voz do Brasil, e aqui, na NBR, às 7 e meia, com o NBR Notícias. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, a NBR, a TV do Governo Federal.